Os alimentos estão sendo arrecadados nas bilheterias do Parque Mutirama desde o dia 22 de maio, dia em que o parque foi reaberto, depois do período de quarentena devido a pandemia de Covid-19. A entrada é gratuita, mas nesse período que vai até o dia 9 de agosto, quem quiser pode doar um quilo de alimento não perecível. Essa ação já ganhou forma e agora os alimentos vão chegar à mesa de quem precisa. Até o momento foram arrecadados quase 7 toneladas de alimentos que serão distribuídos em 77 entidades cadastradas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, como Associações de Moradores e o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que depois vai distribuir esses alimentos para famílias assistidas e cadastradas em situação de vulnerabilidade. Nós temos 77 entidades e temos também algumas associações de moradores, igrejas, que fazem a participação conosco. Então a gente tem todo mundo cadastrado, tudo vai sair no devido lugar, temos a pessoa que vai entregar. Esses alimentos vão garantir uma melhor qualidade nutricional a todas as famílias acompanhadas pelas sédias. É muito importante a gente estar ali trabalhando no combate à fome dessas famílias, além de estar contribuindo para a alimentação mais adequada e saudável, né? Ofertando esses alimentos, trabalhando também em segurança alimentar dessas famílias. Quer se divertir e ainda colaborar com quem precisa? O Parque Mutirama está aberto de quarta-feira a domingo, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Eu convido você, cidadão goianiense, a vir ao Mutirama e trazer um quilo de alimento no Pericípio para poder contribuir nesse momento tão delicado que nós estamos passando a pandemia.